Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, tá chovendo muito esses dias. Estou tendo alguns problemas aqui que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo, tá bom? Porque hoje, além de estar mostrando essa belezura aqui linda, esse cruzamento aqui de braçávola com modosa, é braçávola, esse cruzamento aqui é braçávola, iarique, iarique versus coculata versus nodosa, é um cruzamento aqui. Tem outra nodosa aqui, olha, essa aqui é uma braçávola nodosa, é a espécie sem cruzamento, que coisa mais linda, tá vendo? E essa floração tá durando, gente, como essa floração tá durando. E como eu tava falando pra vocês, tá chovendo muito, quase todos os dias, praticamente todos os dias está chovendo. Só ontem que deu uma estiadinha, mas no final do dia choveu uma chuvinha fina. Hoje tá só chuva, frio, então hoje eu vou fazer um sabão. Tô até de sombrinha aqui, ó, pra mostrar pra vocês, começar o vídeo mostrando essa belezura aqui pra vocês de braçávola, dessa nodosa aqui. Então eu vou lá pra garagem, lá onde eu coloquei os ingredientes, pra poder fazer com vocês um sabão líquido, uma receita com uma amiga que eu peguei com uma amiga. Ela me deu um pouquinho do sabão, eu experimentei. E agora eu vou fazer aqui, juntinho com vocês, uma receita de sabão caseiro, sabão líquido, gente. Reciclar o óleo é muito importante, o reciclar, a reciclagem é muito importante aí nos nossos dias dias, viu? Na nossa preservação. Então vamos lá? Eu vou mostrar pra vocês. Tá ali na minha garagem, tudo arrumadinho ali pra gente poder fazer juntinho esse sabão. Aqui, pessoal, estão os ingredientes que eu vou usar para esse sabão líquido. Olha, um quilo de soda, dois litros de álcool, dois litros de óleo usado. Tá tudo aqui, a água que eu vou usar tá ali, a bacia que eu vou usar tá bem aqui, ó. Eu vou pegar aqui essa soda, tá vendo? Eu vou pegar essa soda e vou despejá-la aqui. Só que primeiro eu vou colocar uma luva aqui na minha mão, tá bom? Aqui, gente, a soda. Gente, ó, eu coloquei luva, tá? Eu estou de máscara. Eu coloquei máscara também. A soda aqui. Agora eu vou colocar... Vou espalhar um pouquinho essa soda aqui. Espalhei. Agora eu vou parar aqui um pouquinho. Olha, gente, coloquei a soda. Agora eu vou pegar aqui um litro e meio de água. Olha, água natural. Vou colocar aqui, ó. É porque eu estou fazendo só com uma mão. Por isso que está difícil aqui para mostrar para vocês que eu não quis colocar a Joana Vitória aqui perto. Aqui, ó. Um litro e meio de água. Meia vasilhinha aqui de água. Aí eu vou misturar para essa soda derreter. Peguei um pauzinho para me ficar de longe, tá, gente? Para me poder ficar de longe aqui. Olha lá, ó. Está vendo que saiu uns gászinhos, ó? Por isso que eu quis ficar bem de longe, num lugar que é aberto. E foi a água que eu coloquei lá, hein? Derreteu a soda. Está vendo que a soda derreteu na água. Agora eu coloco o óleo. Eu vou colocar o óleo aqui. Como eu estou só com uma mão para fazer aqui e mostrar para vocês, fica um pouquinho mais difícil. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Deixa eu segurar a garrafa aqui direito. Porque a garrafa está dobrando. Olha. Está vendo? O óleo. Dois litros de óleo. Dois litros de óleo. Deixa eu estar aqui para não sujar meu tapete, minha casa. Eu vou mexer. Está vendo? Vou mexer. Aqui. Mexe um pouquinho. Aí eu vou colocar os dois litros de álcool agora que está ali. Aí ele vai dar uma fervidinha. Na hora que eu colocar o álcool, ele vai dar uma fervidinha. E eu vou mexer até ele formar uma natinha aqui. Aí eu vou colocar ele lá no tanquinho com 40 litros de água. Eu vou parar aqui um pouquinho. Está vendo? Eu vou colocar o álcool aqui. E vou mostrar para vocês. Porque não tem como eu ficar mexendo e colocar o álcool. Eu vou parar o vídeo um pouquinho. Olha, eu coloquei o álcool. Está vendo que saem umas fumacinhas lá? E ele começa a dar uma fervidinha. Dá uma talhada. E a gente tem que ir mexendo. Porque ele tem que dar uma nata. Ele tem que dar uma nata lá por cima. Eu vou mexer aqui. Vou parar o vídeo. E vou continuar mexendo. Na hora que der a nata, eu mostro para vocês. Olha lá, pessoal. Está vendo? Olha a nata lá por cima. Deu essa nata aí. Agora nós vamos colocar lá no tanquinho. Aí lá no tanquinho, eu já coloquei 40 litros de água. Para poder bater lá no tanquinho. E nós vamos com essa mistura aqui, lá para o meu tanquinho. Esse sabão é ótimo. Vocês vão gostar. E rende até 45 litros, tá? Olha lá a nata. Dá para vocês verem, ó. Então, está vendo? Está vendo essa nata lá que forma? Está vendo? Tem essa nata aí que formou. E agora eu vou levar essa mistura aqui lá para o tanquinho. E vou mostrar para vocês batendo lá como ficou. Olha, pessoal. Agora eu vou jogar essa mistura aqui no tanquinho ligado. Está vendo? Eu vou rapar. Deixa eu pegar aqui uma colher de plástico aqui. Uma colher de... Eu vou fazer o sabão, o outro sabão. Eu vou rapar aqui. Essa misturinha que ficou aqui, ó. Para eu poder jogar aqui dentro. Essa natinha aqui que deu. Isso aqui tudo é sabão, tá, gente? Eu vou rapar, vou colocar aqui. Aqui dentro, como eu disse para vocês, aqui dentro do tanquinho tinha 40 litros de água. E aqui, eu vou pegar uma vasilha plástica ali para vocês verem a consistência que vai ficar aqui o sabão. Olha aqui para vocês verem. O tanquinho desligou, mas não tem problema, porque eu coloquei ele para bater pouquinho. Olha o sabão. Olha a consistência. Se vocês quiserem colocar mais água, vocês podem colocar mais um pouquinho, porque eu gosto dele mais assim, mais grossinho. Se vocês quiserem colocar aqui boa, pode colocar... Quem quiser colocar a new, tem gente que gosta de colocar a new também, pode colocar. E está pronto o nosso sabão líquido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam aí a receita do sabão líquido super fácil, rapidinho de fazer, tá bom? Curtem aí os nossos vídeos. Deixe aí o seu comentário. Eu vou amar ler o seu comentário. E o que você achou aí da nossa receita de sabão líquido, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.